Nesse vídeo eu vou dar prós e contras de ter morado um ano aqui em Portugal. 5 pontos positivos e 5 pontos negativos de morar nesse país encantador, mas também tem seus problemas. Vamos lá? Para começar o vídeo é inevitável eu deixar de falar sobre a segurança, não tem como. Eu estou na rua, estou no ponto turístico. É até legal aqui onde eu estou, que vocês conseguem ver o espelho, né? Eu estou aqui na ribeira do Douro e, nossa, está um friozinho muito massa. E você reaprende a andar na rua, né? Realmente a segurança daqui, todo mundo fala, é impossível você procurar um vídeo sobre Portugal e você não se deparar com um ponto positivo que é a segurança. Realmente é, cara, é outra coisa. É só você pisando mesmo para sentir. Você reaprende a andar na rua, você reaprende a comprar também. Porque você não compra pensando, ah, se eu for roubado o impacto não vai ser tão grande. Não, é que você realmente consegue comprar o que você bem entender. É que você simplesmente sai de casa ao natural, sabe? Tranquilo, sem nenhum receio, sem... Meu, é outra parada. Segurança realmente não tem como não deixar ele no primeiro patamar, né? De pontos positivos aqui de Portugal. Segurança é incrível. Só pisando aqui para realmente ver como é que é. O primeiro ponto negativo de morar aqui em Portugal. Até mudei de lugar para aproveitar a primavera, né? Que se iniciou. Então vamos pegar um sol. O primeiro ponto negativo, galera, tem que ser sincero para vocês. É o desencontro de informações em serviços públicos, principalmente. Cada um fala uma coisa. Se você for tirar um documento, pode se preparar. Um vai pedir A, B, C, o outro vai pedir o alfabeto inteiro. Agora o segundo ponto positivo de morar aqui em Portugal é a oportunidade de emprego, tá? Seja você com experiência ou não, né? Você consegue trabalho, né? Eu quando cheguei, cheguei no final de 2019, em dezembro especificamente. E na segunda semana, para não falar a primeira, eu já consegui trabalho, tá? Então a oferta de emprego, por mais que seja um país pequeno, ela existe. Eu acho que por ser um país pequeno, é até melhor, porque assim, é muito concentrado as coisas, sabe? Então você consegue emprego com uma certa frequência, né? Então oportunidade de emprego é o segundo ponto extremamente positivo aqui de Portugal, tá? Agora o segundo ponto negativo de morar aqui é o trânsito nos grandes centros. É batido. Deu cinco e meia, deu cinco horas, quatro e meia, seis horas. Pode escrever. O trânsito existe e é tenso, entende? É tenso mesmo. Não chega a ficar muito parado, mas assim, é muito louco, porque como é um lugar pequeno, é tudo muito aqui e ali, sabe? É tudo muito rápido, tudo muito acessível. Só que ao mesmo tempo parece ser tudo tão longe, porque é muito carro, né? Devido também ao poder de compra que você tem. Sabe? Às vezes compensa mais você ter uma motinha, uma bicicleta e resolver sua vida do que... Lógico, se você mora em outro conselho e trabalha em outro, né? Aí complica um pouco. Mas é tudo muito perto e ao mesmo tempo tudo muito longe, sabe? O trânsito existe, principalmente se você for para Lisboa ou Porto, tá? Pode escrever. Batata. E principalmente em regiões próximas, tá? Então é o segundo ponto negativo de morar aqui, né? Trânsito nos grandes centros. O terceiro ponto positivo de morar aqui é o poder de compra. Não tem como deixar de falar desse ponto positivo. Você consegue chegar em qualquer loja, jantar, almoçar, lanchar, comprar eletrônicos, seja lançamento, seja mais antigo, seja intermediário, independente do segmento. Você consegue comprar carros, por exemplo. Eu conheço gente que já comprou carro por 250 euros. 250 euros. É um pouco menos da metade do salário aqui de Portugal, salário mínimo. E tá rodando há mais de um ano com carro. Você entende? Sem problemas nenhum. Então assim, 250 euros um carro. Então, pra vocês terem ideia, com o ar-condicionado, enfim. Cara, é outra coisa. É outra coisa. O poder de compra aqui realmente existe. É muito massa. E eu já usufrui bastante disso, né? A câmera com que eu tô utilizando pra gravar esse vídeo. O celular, né? Que eu já fiz dois vídeos aqui no canal. Que eu cheguei lá na loja e comprei. Você tem a liberdade de usar qualquer aparelho, cara, antes de comprar, sabe? Você tem a liberdade de devolver também, caso você não goste. Cara, o poder de compra é muito massa. E já de contraste ao terceiro ponto positivo, né? Que eu acabei de falar que foi o poder de compra. Eu apresento o terceiro ponto negativo. Que é o salário mínimo. O salário mínimo, infelizmente, não acompanha, tá? Se você for viver aqui 100% do que você recebe, você consegue viver super bem, tá? Comer super bem, comprar qualquer coisa que você queira. Se você tiver educação financeira, ok? Você consegue fazer qualquer coisa aqui na Europa, tá? Mas o salário mínimo de Portugal não acompanha. Principalmente os arrendamentos, tá? Os aluguéis, né? Porque realmente é uma facada. Então... E dependendo do lugar também, né? Tem lugar que é mais barato, tem lugar que é mais caro, enfim. Mas mesmo assim, vai uma boa porcentagem aí do salário, tá? Então, educação financeira é algo interessante a você estudar antes de imigrar, tá? Esse é o terceiro ponto. É o terceiro ponto. O terceiro ponto negativo de morar aqui em Portugal. Agora, o quarto ponto positivo de morar aqui é a educação. É um pessoal muito educado. É um pessoal... Se pode fazer tal coisa, eles fazem. Se não pode, não pode, né? Então, se está restrito uma área, está restrito. Se não está, vai curtir, entende? E mesmo assim, é uma curtição mais educada, uma curtição mais na deles, entende? Não tem aquela farra, não tem aquele barulho alto, não tem aquele som alto nas praças. Não tem aquele, sabe? Aquela barulhada que nem... Pelo menos onde eu morava era assim, tá? Aquela praia cheia de música alta. Aqui é muito mais sereno, aqui é muito mais calmo. Eu já fiz vídeos onde eu mostrei praças, né? Aqui de Portugal, que parece até mesmo uma biblioteca, né? Então, realmente, a educação social, assim, o respeito com o próximo, é ponto de, tipo, a pessoa entrar no estabelecimento e dar bom dia pra todo mundo sem ao menos conhecer. Então, quando eu vi isso, quando eu me deparei com isso, eu fiquei encantado. Eu falei, meu, que legal, cara. E é isso, a educação social é o quarto ponto positivo de morar aqui. O quarto ponto negativo de morar aqui é relacionado ao ponto anterior, que é o valor do aluguel. Aluguel alto. E se você for morar nos centrões, né, aqui de Portugal, onde você tem mais oferta de emprego, você pode se preparar pra, talvez, encarar num quartinho, ou ficar mais na sua. Porque, assim, se você for pegar um apartamento ali, aqui, por exemplo, aqui na Ribeira, a gente tá falando de, vai, um T0 a T1, com sorte, você consegue por 500 euros ou mais, tá? Eu não falo com sorte de oferta, que oferta tem. Mas, com sorte, assim, 500 euros é um redondinho que já é difícil de pegar. Eu tô falando de 550 a 600 euros, tá? Aqui na região de Vila Nova de Gaia. Então, assim, um T1, tá? Então, é aquilo. Realmente, o arrendamento aqui é bem caro. Então, compensa muito mais você morar num lugar afastado e ter um carro, né? Na conta, no balanço ali, talvez valha mais a pena fazer isso, né? Você morar num lugar bem mais afastado e ter um carrinho, acordar mais cedo pra ir pro trabalho, enfim, tá? Então, esse é o quarto ponto negativo que, realmente, eu sinto todos os meses. Pagar caro num lugar, num espaço pequeno, é complicado. Mas, né, infelizmente. Agora, o quinto ponto positivo de morar aqui é a diversidade cultural. Aqui tem branco, preto, amarelo, azul, verde. Tem todo mundo, cara, todo mundo da África, da Europa em geral, da América em geral. É uma mistura de línguas incríveis, sotaques em inglês, em português. Aqui a gente tem variações imensas do português. Por isso que tem essa diferença linguística, né? Lógico, né? É muito regional. Mas, você vê a diferença do inglês, o inglês britânico, o inglês americano, o espanhol, o espanhol da Espanha, o espanhol europeu, e o espanhol latino. Cara, você vê diferenças em todas as línguas, principalmente no português, né? E essa junção de raças, de cores e essa harmonia é incrível. Então, a diversidade cultural, a diversidade de povo é o quinto ponto positivo de morar aqui. Você, independente da sua classe, independente da sua cor, independente de onde você veio, você se sente bem aqui, sabe? Não é algo muito unificado, muito padronizado, tá? Então, esse é o quinto ponto positivo de morar aqui. Não sei se dá pra ouvir, mas acabei de gravar... Que curioso. Acabei de gravar esse lance do ponto de diferenças culturais, né? O último ponto positivo. É um gringo aqui passando, falando inglês altão e tal. Cara, isso é muito louco, cara. É muito, muito bacana. E você se sente muito... Como é que eu posso falar pra vocês? Motivado a aprender uma língua nova. Porque você chega a um ponto de deixar de conhecer alguém por você não falar a língua, sabe? Então, isso é um pouco chato às vezes. Mas aqui a língua que predomina é o português, né? Você vai se dar muito bem sabendo falar português. Mas é bom, né? Aprender outras línguas que te levam mais longe. E aqui na Europa, pode ter certeza. Aprender outras línguas vai te levar muito mais longe, tá? Então, coincidência, né? Coincidência bacana. Sabe quando você chega no seu patrão e fala Patrão, eu quero ser demitido. Eu tô com um planejamento de vida. Onde eu não quero mais continuar aqui na empresa. Poderia me demitir? E ele fala assim A empresa aqui não demite. Você já passou por isso? Sei que a galera aí que comenta, a galera que segue o canal, segue no Instagram. Já passou por isso. Foi transparente com o patrão. Fala assim Patrão, seguinte, eu já juntei um dinheirinho, vou pra Portugal. E, pô, eu queria ser demitido pra pegar a rescisão e juntar com o seguro-desemprego. E fala Agora que eu não te demito mesmo. Você sabe como é que é. Mas você sabe por que também, né? Você sabe que todo mês que você recebe o seu salário, o Estado e o patrão, ele come uma parte. Justamente pra que você consiga somente se você for demitido. Se você se demitir, você deixa tudo isso que é seu, tudo isso que foi tirado todos os meses na mão deles. E aqui é parecido, tá galera? Aqui é um pouco mais agravado, porque quando o patrão te demite, ele perde o cargo também. Ele leva uma sanção de alguns meses não poder contratar alguém para assumir o cargo que você ocupava, tá? Mas vamos para um exemplo mais prático. Imagina que você é auxiliar de padeiro, tá? E o seu patrão simplesmente chega em você e fala Ó, você tá demitido, a gente não precisa mais do seu serviço. Tudo bem, ele vai pagar os encargos. Só que ele dá a entender pro Estado, em outras palavras, que ao te demitir, ao demitir um auxiliar de padeiro, ele não precisa mais de auxiliar de padeiro. Entendeu? Então você pensa, se no Brasil, se só a rescisão, né, o pessoal faz de tudo para que você se demita, eu já vi, nossa, sem detalhes, mas você sabe como é que é. O pessoal, o patrão vai fazer de tudo, vai te colocar para trabalhar com pessoas que você não gosta, ou não gostam de você, sabe? Fazer de tudo para que você se demita. Imagina quando corre o risco dele não poder te substituir. Então, assim, existe, tá? Acontece aqui em Portugal. Então, acabam criando situações, né, para que você se demita. Eu já vi muito isso. E, enfim, né, é um pouco chato, mas, né, acontece e eu tenho que trazer, ser transparente com vocês, tá? Esse é o quinto e último ponto negativo aqui de morar em Portugal. Espero que você tenha curtido o vídeo. Eu curti demais esse formato, eu curti demais estar próximo de vocês, trocar essa ideia à cabeça. A galera anda perguntando isso também, né? Pô, faz um vídeo, você já está há um ano aí em Portugal, traz esse vídeo aí para a gente. E eu trouxe. Espero que vocês tenham curtido. Valeu pela sua companhia. Se você gostou, mano, desce o dedo no like. Se você não gostou, deixa o dislike também, mas deixa uma crítica construtiva, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo. Valeu! Ó, gente, estava sentado aqui fazendo esse vídeo para vocês. Olha a minha visão. Ali é a ribeira lá do porto, tá? Eu moro mais ou menos ali para cima. Olha que massa. Aqui é a ponte Dom Luís. Olha que legal. Aqui é o lado Gaia, né? Ou Vila Nova de Gaia. Que é a ribeira aqui do lado de Gaia. Só para trazer vocês aqui no ambiente de filmagem. Só para trazer o gostinho de Portugal para vocês. Olha que massa. A paz, a limpeza das ruas. Incrível, né? É que nem aquele ponto que eu falei, né? Da educação social. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E até o próximo. Valeu!